Eu sou o bambu dessa roginha, ele perdeu sua mulher Ele perdeu sua mulher Se fazia de malandro e ganhou diploma de bobo Se fazia de malandro e ganhou diploma de bobo Virou a chacota do povo, porque ele perdeu pra outro Virou a chacota do povo, porque ele perdeu pra outro Ele diz, ousadia, ousadia que ele quer Foi o bambu dessa orgia, tia, tia Foi o bambu dessa orgia, ele perdeu sua mulher Que ele perdeu sua mulher O que ele diz, ousadia, tia, 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 tia Tia vinda sua mulher Que ele perdeu sua mulher Su esquema é complicado